Deus é Deus Não importa a circunstância Ele sempre será Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar Pelo que és Dele venho sim e o amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar Eu aprendi a te adorar Eu aprendi a te adorar Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que Ele é Deus Não o adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que eu for, Ele é Deus Sempre ser, Ele é Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Eu sai de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Será que pode contar? Será que pode imaginar? Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha benção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei E te mostrarei E te mostrarei as estrelas do céu Será que, ó filho meu Será que pode imaginar? Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu O que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história deu sem vir pra mim Um novo tempo deu sem vir pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Ouvirei de sua boca e te abençoarei Assim Jesus Senhor